Vamos mandar pra vocês, Positiva Vibração, loucura.com 2007 Entre o bem e o mal, resolvi viver, faço tudo o que faço para merecer, energia positiva em meu coração, fecha a canção no compasso e liga no refrão, temos tantos tempos para aproveitar, procure o meu momento e vou te ajudar, escuta o meu peito e bate o coração, faça, faça, fita a vibração, é vibe, se liga meu irmão, muito vibe, a positiva vibração. É vibe, se liga meu irmão, muito vibe, a positiva vibração, muito vibe. O momento precisa ser para repetir, o seu menino, o que estou fazendo aqui, o meu depende é negativo não vai te ajudar, energia positiva te leva a você lutar, com toda minha família tu vai encontrar, um bom motivo para te sentar, que nas suas vidas tudo irão passar, mas outras energias positivas são burqus. E vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração E vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração Entre o bem e o mal, resolvi viver, o fato de tudo que faço para merecer Energia positiva em meu coração, presta atenção no compasso, se liga no refrão Temos tão pouco tempo para aproveitar, procure o seu momento, eu vou te ajudar Deixa o meu bem, bate o coração, faça, faça, sinta vibração E vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração E vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração Entra o bem e o mal, resolvi viver, o fato de tudo que faço para merecer Energia positiva em meu coração, presta atenção no compasso, se liga no refrão E vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração E vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração É, vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração É, vai, se liga meu irmão, muita vai, a positiva vibração Muito vai, a positiva vibração Coração Curtiu e salva aí Passando a energia bom pra vocês Oh yeah Deitado na nove e meia da manhã Delecendo o pensamento de um passado em vão Levantando o futuro, não esquece o seu valor Não esquece o seu valor Não esquece o seu valor